Tá certo? Bom, o Fluminense quer aproveitar o mando do Maracanã para vencer o São Paulo e se afastar da zona de rebaixamento. Assim como o São Paulo, o Fluminense também venceu na rodada passada. 1 a 0 sobre o Havaí. Agora, foco total na busca de mais três pontos para ficar cada vez mais distante da zona do rebaixamento. Suspenso, Wendel é desfalque. Em contrapartida, Lucas e Douglas estão de volta após cumprirem automática pelo terceiro amarelo. Em 12º lugar na tabela, com 35 pontos, o Fluminense está otimista com o atual momento. Mas, quando o assunto é o São Paulo, a palavra de ordem é respeito. Tem jogadores de seleção, tem o Hernanes que passou pela seleção, pela Europa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma equipe de muita qualidade. E a gente do futebol sabe que, às vezes, não é só a qualidade ou a determinação que nos ajuda a vencer jogos. Alguns detalhes acabam decidindo várias partidas. Acredito que foi o que aconteceu com eles, foi o que aconteceu com a gente. Mas eu espero que a gente consiga vencer e que a gente se distancie deles. No São Paulo, o técnico Dorival Júnior deve colocar em campo que tem de melhor. O meio-campista Marcos Guilherme falou do atual momento dele e também da situação do tricolor na competição. Veja na reportagem de Jonas Campos. Marcos Guilherme, que estreou pelo São Paulo marcando duas vezes na virada épica do tricolor para cima do Botafogo e, aos poucos, se firmou na equipe titular, faz uma autoavaliação de desempenho com a camisa do clube. Estou feliz, porque acho que venho crescendo a cada jogo, a cada treinamento. Vim lá de fora, então a competição lá é um pouco diferente do que aqui no Brasil. Então até achei que ia demorar um pouquinho mais para me adaptar, mas foi rápido, até pela recepção que tive aqui por todos os funcionários, jogadores, comissão técnica, torcida. Então acho que esse apoio que eu tive me ajudou muito. O atacante, que é São Paulino de coração, avalia também o desempenho do time. Eu acho que esse último jogo agora contra o Atlético Paranaense, creio que foi, na minha opinião, foi o melhor da nossa equipe. Eu acho que conseguimos fazer tudo aquilo que o Dorival tem nos pedido, que é marcar alto, marcar a pressão ao adversário, não dar espaço para ele. E também com a bola, a gente ter três, quatro jogadores no mesmo setor ali para poder trabalhar a bola e criar as jogadas. Então acho que, na minha opinião, esse jogo contra o Atlético Paranaense serve como modelo para nós. Modelo a ser seguido no confronto direto desta noite no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Equipe que tem apenas um pontinho a mais do que o São Paulo na tabela de classificação. Dorival Júnior, provavelmente com força máxima à disposição, deve repetir o time que venceu o Atlético Paranaense no último sábado. E levar ao Maracanã um São Paulo com Sidão no gol, Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares. Petros, Marcos Guilherme, Hernanes, Cueva e Lucas Fernandes. E Lucas Prato no comando de ataque. Fluminense daqui a pouco no Maracanã. Flamengo e Santos no Pacaembu. Os três próximos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro representam uma sequência difícil, mas determinante para o futuro do tricolor. O campeonato é muito parelho. A gente vê que a gente perde um jogo e as outras equipes ganham. Então já tem, acho que, 10, 11 equipes aí brigando lá embaixo. Então é difícil você cravar alguma situação. Mas nós sabemos que se nós conseguimos pontuar bem nesses três próximos jogos que você disse, com certeza a gente vai ter uma situação mais tranquila na tabela. Acho que isso já é um assunto encerrado, né? Ah, você tem emoção, você não tem emoção, o campeonato é por pontos corridos. Mas segue mais um exemplo. Dois times que não tem nenhuma pretensão de título, mas tem um jogo decisivo pela frente porque lutam para não cair. São Paulo com o público. São Paulo, né? Hã? São Paulo, né? Por quê? O Fluminense não cai, pô. Ele sempre dá o jeito. Mas enfim, de qualquer forma, vai ser um jogo com caráter decisivo. Sim. Não tem o glamour de um Corinthians e Grêmio que brigam pela ponta de cima, mas promete ser um jogo daqueles de, sabe? Não estou dizendo nível técnico, a gente já conhece o nível técnico, mas no nível das emoções, de busca pelo resultado, promete ser interessante. O Dorival Gil não conseguiu fazer uma coisa no São Paulo, que é baixar um pouco a temperatura, sabe? O time ficava muito tenso logo que tomava um gol. Mesmo que ele estava em vantagem técnica, ele tomava um gol, você lembra disso. Já a bola pesava e tal. Contra o Atlético Paranaense, ele tomou o gol e continuou jogando. Não foi um grande jogo. Poderia até ter perdido o jogo, empatado. Ganhou, como em outras oportunidades, mereceu ganhar e não ganhou, mas dessa vez ganhou. Teve sorte, teve felicidade nesse jogo. Mas isso de ter tirado esse peso psicológico já é alguma coisa. E vai tentando dar uma cara para o time, o Lucas Prato voltou a fazer gol e tal. Mas é um time que vai sofrer até o final, né? E o Fluminense é a mesma coisa. São dois times fracos e que estão brigando aí pela sobrevivência. E os dois com a mesma característica, né? A molecada vai embora. Você vê o Richardson já fazendo sucesso no futebol da Inglaterra, né? O Ender já está negociado. A mesma coisa do São Paulo. Aparece jogador jovem já. Manda embora. Então é complicado, né? Os dois merecem. O Fluminense viveu muito por causa da Unimed. Sim. E quando ele tirou o patrocínio, acabou. E o São Paulo tinha o Marcelo Portugal Gouveia. Quando ele saiu, acabou. Foi uma época que nós dizíamos aqui, né? O Fluminense tinha dinheiro, mas não tinha estrutura. E não usou aquele dinheiro para melhorar a estrutura. Ele tem até uma estrutura bacana em Xerém. É legal. É como São Paulo em Cotia. É muito parecido. Só que não sabe fazer gestão para aproveitar. E aí complica tudo. Não adianta nada. Tá certo. Bom, antes de eu chamar o Troféu Mesa Redonda, quero convidar você novamente a votar na nossa enquete do Gazeta Esportiva. Hoje a enquete está polêmica. A pergunta, nós queremos saber, o que você aí de casa mais gostaria de ver nesse Brasileirão? O Corinthians perder o título do campeonato ou o São Paulo ser rebaixado? O Corinthians perder o título ou o São Paulo ser rebaixado? O que seria mais gostoso nesse Brasileirão? Vote gazetesportiva.com. Daqui a pouquinho a gente traz resultado.